Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Battleground? Com servidores lotados no Xbox X? Quer saber mais? Se liga no vídeo. Eu já imagino aquela musiquinha rolando. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais notícia, mais informação para vocês sobre um dos jogos mais aguardados do ano de 2017 galera. Sim, por que 2017? Porque ele vai sair no finalzinho de 2017, comecinho de 2018 aí a gente já vai ter o jogo para estar jogando. Então vamos lá galera, a matéria é o seguinte, já está sendo rodado o jogo Battlegrounds no Xbox X com servidores lotados. Como assim metralha? Todo mundo sabe que antes de lançar um produto no mercado, a Xbox ou outras marcas de empresas, eles fazem o teste com algum protótipo, né? Que nem o Xbox X, ele teve o seu protótipo, teve as suas informações vazadas aí, FPS e tudo, mas através de um protótipo. E isso não é diferente agora. Está sendo rodado o jogo nos protótipos do Xbox X, né? Que está sendo rodado com servidores lotados a 100 players, galera. 100 players jogando ao mesmo tempo. Então vamos ler a matéria para vocês aí, tá? É... Battlegrounds ou simplesmente Purg, Purg, Purg? Uma coisa assim, é P-U-B-G, galera. É um nome meio estranho, até na matéria está falando que o nome é estranho, né? É um jogo da batalha online mais realista que a Blue Hole fez. Um dos jogos mais esperados do ano para o Xbox One ou o Xbox One X. No mês passado, os desenvolvedores afirmaram que a versão de acesso antecipado na Steam já tinha vendido 4 milhões de cópias em 3 meses após o lançamento. Ele já é o mais jogado do que GTA no PC, cara. Então, quer dizer, o jogo está zica mesmo, né? Battlegrounds é então um exclusivo do Xbox One. Os consoles definitivamente um dos destaques da E3 da Microsoft do mês passado. Finalmente, temos mais detalhes sobre o próximo lançamento do Xbox One. Nossa, o Xbox One. Galera, é a tradução aqui, foi mal. Dito sem uma entrevista com o diretor criativo do jogo, o Brandon Green. No caso, ele deu uma entrevista na AeroGaming. Em primeiro lugar, o estúdio não anunciou a data de lançamento até a versão do Xbox One esteja pronta. Mas, você deve saber que o trabalho na probabilidade do console está muito bem otimizado usando a R$ 1,00 um motor fantástico. A portabilidade está sendo relativamente fácil, explicou Green. O jogo também está sendo bem melhor otimizado no Xbox One X. A versão do console deve suportar 100 pessoas online. Aí, diz ele, né? No caso, temos uma versão em execução no protótipo do Xbox One X no escritório que pode se conectar aos servidores online. Nós estamos jogando em servidores no console em cerca de 30 ou 40 FPS. Está funcionando com 100 pessoas online ao mesmo tempo, galera. Então, quer dizer, o negócio está bem chique. O bagulho está zica mesmo. E eles falaram sobre uma proposta de um crossplay futuro entre PC e console. Então, vale a pena lembrar que isso daqui são apenas estatísticas que estão acontecendo. Eles estão testando, estão fazendo o possível e o impossível para acontecer. E, mano, o bagulho vai ser louco. O processo vai ser lento. O jogo vai ser zica. Então, estamos esperando aí, galera. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então, já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a série. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau! Tchau!